Nesse nosso caso de hoje, uma jovem que teve uma infância muito complicada acabou sendo colocada para adoção e nessa nova família ela estava com algumas dificuldades ali para se adaptar até que ela simplesmente desapareceu. O que a polícia descobriu nesse caso aqui deixou a comunidade muito chocada. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês casos criminais resolvidos que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora para o vídeo. Kimberly Holton nasceu em Delaray, em uma família muito complicada. Sua infância foi marcada por instabilidade e dificuldades. Sua mãe lutou contra o vício, o que afetou muito a criação de Kimberly. Como resultado, ela teve muitos traumas emocionais e a falta de um ambiente familiar estável que uma criança precisa para se desenvolver. Por causa de todas as dificuldades, sua mãe não conseguiu mais cuidar dela e ela foi entregue à assistência social. Logo em seguida, ela foi adotada pela família Nazakites, onde viveu com sua irmã adotiva Heather. A transição para o sistema de assistência social não foi fácil para Kimberly. Ela frequentemente lutava contra sentimentos de abandono e ressentimento, particularmente em relação à sua família biológica. Então, ela precisava de todo o apoio de sua família adotiva. As irmãs Heather e Kimberly tinham um relacionamento complicado. As duas garotas frequentemente entravam em conflito e suas personalidades não combinavam bem. Heather era uma jovem muito dedicada na escola que pensava muito sobre seu futuro. E ela não conseguia se entender com Kimberly, que era rebelde e problemática, devido a tudo que ela tinha passado. Suas divergências frequentemente se transformavam em discussões, criando uma atmosfera tensa na casa. Logo que chegou na família, ela começou a ter problemas sérios de comportamento e começou a fugir de casa e a se envolver com más companhias. Inclusive, ela começou a utilizar drogas. Mesmo com todas as dificuldades, Kimberly tinha um grande amor pelos animais. Kim amava animais. Acredito que ela seria no futuro uma veterinária ou técnica veterinária, disse a melhor amiga de Kimberly, Destiny Andrews. Ela ajudava os animais porque ninguém a ajudou quando ela precisava de ajuda. Ela foi descrita por seus amigos e familiares como uma jovem vibrante com um desejo de ser amada e aceita. Em 2003, Kimberly já estava com a família há dois anos e agora estava com 16 anos. No dia 29 de setembro daquele ano, Kimberly desapareceu. Inicialmente, Heather não levou sua ausência a sério, acreditando que Kimberly retornaria, como havia feito no passado. Mas conforme os dias passavam, sem nenhum sinal de Kimberly, a preocupação aumentava na família da Kimberly e na comunidade. Logo no primeiro dia, a mãe da Kimberly foi até a polícia e contou o que tinha acontecido. De início, a própria família acreditava que ela voltaria porque ela já tinha feito isso outras vezes, mas os policiais estavam investigando o caso dela e também tinham esperança de que ela voltasse rapidamente para casa. Mas os dias se passaram e não tinha nenhum sinal dela. A polícia estava trabalhando bastante, a comunidade estava ajudando com vários voluntários, mas até então eles não encontraram nada. Cartazes com seu rosto foram distribuídos e notícias de seu desaparecimento se espalharam pela cidade. A polícia começou a investigar o último paradeiro conhecido de Kimberly e pessoas com quem ela se relacionou antes de desaparecer. Eles chegaram até então em Heather e seu namorado, Jacob Jones. Em 9 de outubro de 2003, quase duas semanas de busca, um pescador fez uma descoberta sombria na costa de Cape May, em Nova Jersey. Enquanto pescava, ele avistou o que parecia ser um corpo flutuando na água. O homem, é claro, rapidamente chamou a polícia. O gabinete do promotor público do condado de Cape May e a unidade de crimes graves da Polícia Estadual de Nova Jersey foram chamados ao local. Mergulhadores foram mobilizados para recuperar o corpo e a área foi isolada, enquanto os investigadores começavam seu trabalho. Eles confirmaram que realmente era um corpo, um corpo de uma jovem. Uma corrente estava enrolada nos tornozelos da vítima, não deixando dúvidas de que ela havia sido assassinada. Assim que o corpo foi recuperado, ele foi levado para identificação e autópsia. Tragicamente, foi confirmado que era Kimberly Holton. A notícia de sua morte deixou a comunidade chocada. À medida que os investigadores se aprofundavam no caso de Kimberly, eles rapidamente voltaram sua atenção para Jacob Jones, o namorado de Heather. Jacob era um aluno exemplar do ensino médio, mas ele também tinha um lado mais assustador que logo viria à tona. Após ouvir a notícia de que sua irmã adotiva foi morta, Heather ligou imediatamente para seu namorado de dois anos, Jacob Jones. Mas ele ignorou suas ligações e mensagens. No dia seguinte, ela foi até a casa do namorado e ele a tratou de uma forma muito estranha, sendo muito frio e a mandando ir embora. Heather sabia que Jacob não gostava de Kim e que os dois tiveram desentendimentos no passado. Ele tirou sua licença de piloto aos 16 anos e queria desesperadamente ser um piloto de caça, disse Heather, mas não conseguiu por causa de sua visão ruim. Kim sabia disso e o provocava, chamando-o de quatro olhos sempre que o via. Ele não conseguia suportar isso. Jacob foi descrito como carismático e charmoso, características que atraíam as pessoas para ele. Ele tinha paixão pela aviação e estava envolvido em várias atividades relacionadas a voar. Jacob lutava contra sentimentos de inadequação e frustração, particularmente em relação às suas ambições e às limitações impostas por sua visão. Jacob começou a namorar Heather quando ambos estavam no ensino médio. O relacionamento deles era intenso e apaixonado, caracterizado pelos altos e baixos. Heather foi atraída pelo charme e ambição de Jacob e eles rapidamente se tornaram inseparáveis. Conforme o relacionamento deles progredia, tensões começaram a surgir, particularmente em relação à Kimberly. Jacob frequentemente expressava frustração com Kimberly. Ele não gostava dela, porque ela tinha um relacionamento tumultuado com a Heather. Então, poucos dias depois que o corpo da Kimberly foi encontrado, houve um avanço. A polícia tinha imagens de câmera de segurança de um suspeito não identificado, comprando a corrente que foi usada para amarrar as pernas de Kim. Heather imediatamente entrou na internet e assistiu as imagens. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Era o Jacob, disse ela. Eu simplesmente soube pelo jeito que ele tirou a carteira, pelo jeito que ele andou. Heather imediatamente enviou uma mensagem para Jacob. Por favor, me diga que não é você. Eu preciso saber. Mas ele nunca respondeu. O detetive da unidade de crimes graves da Polícia Estadual de Nova Jersey observou que Kimberly estava causando problemas para Heather, levando os investigadores a considerar se Jacob havia conspirado para matá-la por causa de Heather. Essa linha de raciocínio colocou a própria Heather como suspeita em 17 de outubro. Ela foi chamada para interrogatório. Quando ela conversou com os detetives, ela disse que não tinha nada a ver com o crime, que ela nem sabia daquilo e com certeza não estava protegendo o Jacob. Ela não estava escondendo nada da polícia. À medida que a investigação progredia, o relacionamento de Heather com Jacob tornou-se cada vez mais tenso. Em 20 de outubro, poucos dias depois de Heather ter confrontado Jacob sobre o assassinato, perguntando se ele era o homem que foi visto nas imagens de segurança, ela recebeu uma notícia devastadora. Jacob havia cometido o suicídio. Ele atirou em si mesmo, deixando Heather em estado de choque e desespero. Ela acreditava que o amor deles poderia resistir a qualquer desafio, mas agora ela estava lutando com a realidade de que o homem que ela amava estava envolvido no assassinato de sua irmã. Eu estava com tanta dor que queria morrer também, disse Heather em uma entrevista. No dia seguinte ao suicídio de Jacob, seu amigo Michael Kayser, então com 23 anos, apareceu na delegacia. Ele tinha acabado de receber um telefonema perturbador do pai de Jacob. Na noite em que Jacob se matou, ele disse aos pais que estava em um motel com Michael e Kim e desmaiou por causa do álcool e quando acordou, Kim estava morta. Em pânico ao ouvir isso, Michael foi até a delegacia, presumindo que ele estava prestes a ser pego e contou à polícia o que realmente havia acontecido. De acordo com Michael, ele pegou Kim em casa por volta da meia-noite de 29 de setembro e a levou para um motel próximo, conforme instruído por Jacob. No caminho, Kim disse a ele que ela e Jacob estavam apaixonados. Quando chegaram ao motel, Jacob já estava lá. Eles subiram para o quarto e Michael observou enquanto Kim e Jacob tiveram relações. depois Michael teve relações com ela também. Kim tomou banho e quando ela saiu do banheiro, Jacob de repente a agarrou, jogando-a na cama e tentando sufocá-la com o travesteiro. Kim se contorceu e correu para a porta, mas Jacob a agarrou. Por favor, não me mate, ela gritou. Jacob colocou a mão sobre o nariz e a boca dela e então colocou um dos seus joelhos em sua garganta e o outro em sua testa. Enquanto Kim se debatia desesperadamente, Jacob ordenou que Michael a segurasse e ele o fez. Logo, ela parou de se mover e Jacob disse Está quase acabando. Poucos minutos depois, ele checou seu pulso e verificou que ela estava morta. Michael disse que os dois homens então envolveram o corpo de Kim em um cobertor, prenderam com fita adesiva e o enfiaram no porta-malas do carro de Jacob. A polícia diz que Jacob comprou uma corrente e blocos de concreto de uma loja de materiais de construção no dia seguinte. Depois de embrulhar o corpo de Kim nos materiais que havia comprado, ele fretou um pequeno avião de um aeroporto local e voou sobre o oceano para despejar o corpo. Ninguém sabe ao certo por que Jacob fez isso. Como ele e Kim estão mortos, não há como verificar se eles tinham um relacionamento mesmo e Michael afirmou que não sabia. O avião estava em uma altitude tão alta que quando o corpo de Kimberly atingiu a água, ele agiu como se tivesse atingido um concreto e os blocos de concreto se desintegraram com o impacto, disse o capitão Lee. Essa falta de conhecimento da parte dele permitiu que a verdade viesse à tona junto com Kimberly. Após a confissão de Michael, a polícia voltou a uma pergunta. Heather teve algo a ver com a morte de Kim? Eles a interrogaram uma segunda vez. Foi um pesadelo, disse Heather. No ano seguinte, fiquei paranoica de que iria para a cadeia pelo assassinato de Kim, embora não tivesse absolutamente nada a ver com isso. eventualmente Heather foi inocentada de qualquer envolvimento. Quanto a Heather, ela não acredita que eles se estiveram juntos em algum momento. Houve rumores de que Jacob teve relações com Kim naquela noite, mas não acredito nisso, disse ela. Para Heather, o motivo do crime foi que várias vezes ela reclamou da sua irmã adotiva para ele. Ela dizia que ela incomodava, estava sempre perturbando a sua vida, então o Jacob achou certo tirar a vida da irmã para a Heather se sentir livre, mas ela nunca pediu isso a ele. Ela apenas comentava que a irmã às vezes a incomodava, mas o Jacob ouviu aquilo e foi para um outro lado. Eu sempre dizia a ele como Kim tornava minha vida difícil. Ela admitiu em uma entrevista. Alguns meses depois, ela se mudou para o Colorado para começar uma nova vida. Levei muito tempo para lidar com o fato de que alguém que eu amava e confiava tirou a vida da minha irmã, disse ela. Terapia regular ajudou a aliviar sua dor e a ansiedade. Ela agora está estudando marketing em uma faculdade e tem um novo namorado que mora com ela. Eu digo a mim mesma que Kim está em paz, disse ela. Isso me ajudou a seguir em frente. Em 27 de outubro de 2004, Michael Kaiser foi condenado por assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. O júri recomendou a pena de morte, citando a natureza premeditada do crime, mas ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso complicado de uma jovem que teve uma infância, uma adolescência muito difícil, tentando lidar com tudo aquilo e tudo isso aconteceu. A gente acredita que o Jacob acabou enganando ela naquela noite, que a intenção dele era tirar a vida dela para que ela parasse de incomodar sua namorada e tudo isso aconteceu. Um caso muito terrível envolvendo pessoas tão jovens, mas a polícia conseguiu prender pelo menos um dos assassinos, que foi o Michael e ele permanece na prisão. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Turmam bem e até o próximo. Tchau.